Atenção porque a denúncia agora é grave, você vai ver uma reportagem especial. A Gangue da Pedrada está agindo bem numa região específica e a procura de objetos que ficam no banco do carona. Se você tem o costume de deixar bolsa, celular ali no painel, cuidado, porque a Gangue da Pedrada não tá pra brincadeira. Agora, quem não tá pra brincadeira também é a rapaziada que foi vítima e foi pra cima de um deles, olha só. Acostumado com as cenas de violência, o motorista de um ônibus logo começa a gravar a ação. Repare que dois adolescentes se aproximam na calçada e estão de olho num carro que está parado no semáforo. Os criminosos percebem a distração do motorista e se preparam pra agir. Um deles chega na janela, estende o corpo e furta um celular. Em seguida, os dois correm. Perceba que tudo é muito rápido. Assim que o motorista para, eles chegam, furtam o aparelho e vão embora. Este outro vídeo mostra uma nova ação. O menino que aparece correndo havia acabado de pegar um celular. De carro pequeno até de ônibus. Até de ônibus, no ônibus mesmo que eu tava, já roubaram uma vez da senhora. Até de ônibus? Com a janela aberta, distraída e o rapaz pegou ali no viaduto do Parque Dom Pedro. O moleque chegou e catou e já passou pra debaixo do viaduto e já era. A maioria é molecada. Muito moleque na rua. Não é difícil encontrar motoristas que foram vítimas da modalidade criminosa. Já aconteceu comigo. Já aconteceu? Como é que foi? Lá na dupla de Caxias. Domingo à noite. Quebrou, mas não conseguiu pegar o telefone. Eu consegui tirar antes dele e pegar. Mas teve o prejuízo do vidro? Tacou uma pedra e pegou até no meu rosto a pedra. E aí ele tacou, tentou pegar, não pegou. Aí falou, abriu e consegui sair. Parei, o cara, fui dar atenção pro rapaz estar comigo, ele enfiou a cabeça aqui dentro do carro e levou o celular. Os flagrantes foram registrados aqui nessa região da Zona Leste de São Paulo. Pra você ter uma ideia, logo ali em cima do viaduto é a Rádio Auleste. Os criminosos se aproveitam do trânsito e principalmente do horário de pico pra agirem. Eles se aproveitam também aqui de baixo. Geralmente eles fogem pras comunidades que ficam aqui na região. Inclusive, logo ali abaixo do viaduto tem uma dessas comunidades. Eles são muito rápidos. Eles percebem a desatenção dos motoristas, quebram o vidro, pegam os celulares e correm. Eles fogem pra cá e não são mais encontrados. Perigoso demais, né? É meio perigoso essa região aqui. Do outro lado tem um albergue, tem um pessoal que fica por aqui, é meio perigoso. É, aqui é perigoso mesmo. A esquina aqui é complicada, né? Na maioria dos casos, as ações são praticadas por adolescentes. É que eles são liberados quando apreendidos e rapidamente voltam pras ruas. São aliciados por maiores de idade, que costumam observar tudo e são responsáveis por controlar o que foi furtado. Esta mulher mora na região e conta que o próprio filho faz parte da gangue. Tá com os vidros de carro, não tá nem aí, machuca as pessoas, rasga as caras. Inclusive, eu tenho um filho que tá nessa também, entendeu? Mas eu tô tentando que ele saia disso. Um anselho, né? Mas tem dois caminhos, cemitério e a cadeia. Durante a nossa gravação, em horário de pico, nenhuma viatura da polícia apareceu. Enquanto isso, os motoristas precisam redobrar a atenção. Tem que fechar a janela. O bom de ter isso o filme é isso. Que aí eles não vê quem tá dentro, se tem celular, amostra. É difícil, né? Assim, ainda mais por causa do trânsito, né? Trânsito atrapalha um pouco, mas assim, a gente tem que andar esperto. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que disse que o policiamento foi intensificado na região e que mais de mil pessoas já foram presas. A Secretaria também reforça que é importante que as vítimas registrem o boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública